O que? O que? O que? O que? Cadê geral? Foi pra favela? Cadê tu, mais? Tu quer um baby? Tô na favela, aqui pegar a mochila foi o menor, mano. Oh, agacha! Temos que esperar o matareiro pra pegar o teste de DNA com um de vidro. Foi ele que fez. Agora fodeu. E o browser pegou o material? Acho que já vi ele de caminhão chegando ai na hora que ele tava saindo. Abandonaram na gapilha. Tá bom ficar.